A gente trouxe aqui o Euripides para dar os parabéns para ele. Euripides, qual é o valor da listação que você ganhou aí, da última? A listação ficou em 652 mil. Foi um pregão presencial. A gente participou, tem mais ou menos uns 20 dias. A gente não chegou a ganhar ela de primeira. A gente ficou em terceiro colocado. A gente foi para os lançadores de preço. Mas, aplicando o conhecimento que a gente aprendeu aqui com o curso da Flávia, a gente foi... Eu não gosto de usar essa palavra, mas tem que usar. A gente foi tirando os nossos concorrentes. E, felizmente, essa semana... Não, semana não. Semana passada. Semana passada, a gente teve a confirmação que a gente foi sagrado vencedor da licitação. A gente atendeu a todos os requisitos do edital, enquanto os nossos concorrentes não conseguiram atender. Excepcional, Euripides. Isso daí é para quem fala que, olha, não vou ganhar a licitação porque eu não tenho preço. Euripides, olha lá, tirou os concorrentes da frente. E, olha, gente, isso daqui é sem passar a perna em ninguém. Ninguém trabalha com coisa errada, porque coisa errada não faz você levar uma carreira respeitada por longo prazo. Então, Euripides, parabéns. Então, ele usou aí as estratégias corretas, venceu a licitação, não foi no preço, foi na estratégia. Isso, estou com o setor. Tá? Eu sou contador, tá? E há algum tempo comecei a entrar nessa parte de licitação, mas dei uma guinada mesmo quando comecei a fazer o curso da Viana. Olha o troféu aqui. Isso aqui é a ata da reunião. Essa aqui eu carrego comigo. Todo dia eu olho ela, vejo, revejo. É gratificante. Assim, eu não tenho nem o que falar. É felicidade ao extremo quando a gente vence uma licitação desse valor, desse aporte tudo. Só queria parabenizar todo mundo por estar aqui, porque esse é o primeiro passo, tá? E é assim que um grande tubarão começa. Então, assim, dá os parabéns para todo mundo que está aqui até esse horário, como a professora falou. Mas vale a pena, cada minuto, cada segundo investido.